eu não joguei muito besta que Beta Strike gente pareceu no Steam de graça eu jogo muito louco fala assim cara que eu venho assim nem eu sei o debate meio que pelo menos tem muito jogo que não tem nem médio de mim E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 7 mil que eu tenho que ir para o metal de gente. 7 mil. 7 mil. 7 mil. 8 mil. 8 mil. 8 mil. 8 mil. 9 mil. 9 mil. 10 mil. Caralho, fiquei travado no bagulho, não consegui sair. O bagulho parece que está atrás de mim. 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 Samuel! O bagulho! O bagulho parece que está atrás de mim. 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 Deu outro modo mais rápido não? Matei 30 de sensibilidade Após vitória Estão andando porra Porra, porra Hello, hello Não consigo matar alguém na faca Tentei, tentei Tome Yee Caramba! Mas... Jogo legal! Super bosta, gente! Não tem outro jogo não!